Olá meus seguidores, sejam todos bem-vindos ao canal Fazendo Eletrônica na MEDD, eu sou Cascudo Pescador que vos fala, no vídeo de hoje vou falar da minha experiência com o inversor Kenamp, mais de 3 anos de experiência utilizando o inversor Kenamp de 4000W do modelo KP548 de 12V para 110V, não é o mesmo inversor que eu estou utilizando nesses 3 anos, até porque o primeiro ele queimou fazendo mais ou menos em torno de 6 meses, não foi culpa do inversor, foi minha culpa mesmo, eu acabei queimando o inversor fazendo aí um vídeo para o canal utilizando alta tensão, mais de 400kVA, então essa culpa não é do inversor, essa culpa é minha. Depois eu comprei o inversor do mesmo modelo que é o KP548 de 4000W nominais de capacidade de 8000W em pico, comprei o mesmo modelo porque minha configuração no meu sistema solar já estava programada para trabalhar em 12V, minhas baterias e todo o meu sistema já estava pronto para receber o inversor que eu comprei com a mesma configuração de 60Hz. No mercado livre tem vários inversores, você fique atento aí e sempre procure os de 60Hz, eles existem, embora eles sejam fabricados na China juntamente com os outros de 50Hz, mas existem as versões de 60Hz também. Eu já utilizei em mais de 3 anos porque quando eu mudei para a minha residência atual, a gente não tinha luz da concessionária, não tinha um poste e como existe uma invasão próxima aqui de casa, a concessionária não quis puxar postes de luz aqui na nossa rua e eu optei então pela energia solar off grid, que é o utilizado baterias. Até agora com este inversor eu não tive nenhum problema de dano de eletrônicos, nenhum eletrônico queimou devido ao inversor. Já teve casos da minha geladeira ela parar de funcionar, na realidade deixa eu reformular aqui, não é parar de funcionar, a minha geladeira ela estava funcionando, mas não estava gelando, era um problema de vazamento de gás, que no início eu confundi com um problema relacionado ao inversor. Mas depois foi constatado que era problema com vazamento de gás mesmo, comprei uma outra geladeira e ela está funcionando até hoje, uma geladeira de mais de 300 litros, frost free. Teve uma outra passagem também, que ocorreu de uma fonte de computador minha queimar, só que a fonte já tinha sido feita algumas gambiarras por mim mesmo, e essa fonte ela já não estava legal, então ela acabou danificando, porque a fonte já não prestava mesmo. Já entre outros equipamentos eletrônicos que queimaram, foram algumas lâmpadas que acabaram danificando, mas essas lâmpadas danificaram não por conta do inversor, mas sim devido ao aquecimento e que acaba fazendo com que os LEDs eles danifiquem. Portanto, posso alegar e dizer e confirmar que até o exato momento nenhum eletrodoméstico acabou avariando devido ao inversor, devido a ele ser onda modificada. Também posso afirmar e confirmar que todos os eletrodomésticos da minha casa funcionam perfeitamente, desde portão eletrônico, centrífuga, máquina de lavar, impressoras, geladeira e computadores em geral, resistências também, como secador de cabelo, pranchinha. Não todos funcionando ao mesmo tempo, mas funcionando em períodos isolados, até porque se fosse ligar tudo ao mesmo tempo, por exemplo, cinco computadores, duas impressoras, geladeira, centrífuga, liquidificador, batedeira, tudo isso, pessoal, nem a companhia elétrica daria conta, nem a energia da companhia elétrica daria conta. Eu tenho que relatar aqui os principais problemas desse inversor. O principal é a falta de proteção e filtro que ele não possui. Por exemplo, ele possui dois fases. Cada fase, cada ponte H é de 60 volts, juntando os dois vai dar 127 volts, 110, que a gente chama. Para a gente ter um neutro, por exemplo, a gente precisa aterrar um deles ao chão. Só que isso o tornará frágil, porque qualquer descarga elétrica nas proximidades pode acabar queimando ele também. Um outro problema, que é o problema mais grave dele, os outros sobre o filtro, sobre a proteção, não é tanto o problema. É óbvio, se você ligar cargas muito superiores ao inversor, ele pode sim vir queimar. Por exemplo, máquinas de solda pode acabar queimando este inversor. Eletrônicos assim, eletrodomésticos, com cargas muito superiores, resistências muito altas, como o chuveiro, sim, pode vir acabar queimando a saída dele, devido a falta de proteção. Mas o maior problema que eu constatei, tanto na unidade anterior que tinha queimado, que eu acabei queimando, consertando, daí ele queimou com raio, daí eu consertei e ele queimou novamente, porque já estava totalmente deteriorado ali as soldas e tudo mais, foi um defeito na fonte de alimentação do exaustor, tanto do primeiro quanto do segundo que eu comprei e tenho certeza que não foi atualizado e as outras versões também tem este problema. É um resistor de 10 ohms de resistência da fonte, é um resistor de 2 watts e este resistor é impresso e ele acaba não suportando o calor, devido a ele ficar escondido atrás do transformador e ele acaba esquentando, acaba estourando com o tempo, porque ele não tem uma ventilação correta ali, ele não consegue resfriar. E eu recomendo você fazer substituição deste resistor, eu vou deixar um videozinho aí para vocês, para ajudar vocês a reparar ele. Então esse é o maior defeito do inversor Kenamp, porque daí para de funcionar o exaustor e o teu inversor ele não vai esfriar. Se você ficar utilizando ele vai desligar e se você ficar forçando muito ele vai queimar devido ao estresse e ao super aquecimento. Então eu recomendo você aí já substituir até de antemão este resistor para evitar algum possível dano no teu inversor. E custa barato este resistor, eu recomendo você trocar ele por um resistor de fio de 10 watts ou de 5 watts também. Eu na última vez eu utilizei um de 5 watts de fio e também na saída já depois um pouco antes do exaustor, principalmente do inversor de 4.000 watts, independente se ele é de 220 ou 127, você trocar o último resistor também que é de 10R, colocar um de 10R por 5 watts ou 10 watts que você vai estar fazendo com que o teu inversor dure quase para sempre e isso se você não gerar outros problemas que venham a danificar ele. Então essa é a minha experiência, eu recomendo porque até agora, até o momento ele está funcionando muito bem e o único problema foi um resistor que queimou e parou de funcionar o cooler de ventilação. Nunca use cargas superiores, não exige o máximo dele. Sempre utilize bastante cabos aí, cabos grossos para levar a carga da bateria até ele e nunca utilize pequenas baterias porque uma bateria de 60 ou de 100 amperes não consegue fornecer a carga necessária para que ele funcione ali, ele te ofereça os 4.000 watts, tá bem? Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, ative a notificação para estar recebendo vídeos novos, compartilhe o vídeo para estar ajudando o canal a crescer, não esquece de deixar aquele fantástico like. Até mais, tchau, tchau.